Olá bichiriga, bichiriga de plantão, beleza? Beleza, tudo bom com vocês? Beleza, o vídeo de hoje é muito, muito massa, hoje é um vídeo que é muito massa, que é labial, que a gente vai ficar falando as coisas e vai começar com o fone, a gente, então se você, vai ter o 2, se você gosta, se você bater 5 likes, a gente vai trazer o 2 pra vocês, então vamos pro vídeo, fala pra ele, já tá com o som, tá aí, tá ouvindo? Eu? Eu nem falei A baleia gorda Que? A baleia gorda Amarelo? A baleia gorda Abelha gorda A baleia gorda Abertou Então pra ele, então agora é só Foi demais Deixa eu escolher a minha música, pelo amor de Deus Não, não, tem que ser essa Ah, eu gosto de rap não Tem que ser essa Então bota outra Bota outra Bota de Juanita aí Juanita Já sei Curtidinha Agora, bora Vai Vai Rap Minha mãe é gorda Não, vou botar outra Eu Minha mãe Eu 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 Gosto Gosto De De Lasanha Cagar Lasanha De De Lasanha De Mijar De La Mulher Ah, mano Lasanha Lasanha Eu Eu Gosto De Pizza Lasanha Eu Gosto Da Punta Da Minha Mãe Lasanha Eu Gosto De Mãe Lasanha Eu Gosto De Lasanha Ae Finalmente Ah, seu marido O negócio é altão Não dá de porrir nada Vou botar Acredite nos seus sonhos Calma, quando eu disser Pode começar Você começa Vai Deus é fiel Quê? Deus é fiel Deus é fiel Acertou Tô demais, cara Vai Dois a um Fiz a um Ó, você tem Um minuto Peraí que eu vou botar aqui no cronômetro Um minuto Eita Um minuto não, dois Dois e meio Você vai ter dois minutos e meio Pra poder achar O negócio Beleza? Tá bom Eu sou bonzinho Sai Fim Maria Gente Meu Deus Socorro Dois Minutos e meio Eita Eu tô aqui com medo Trinta 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 É E iniciar Pronto Vou botar a música E Impor o negócio no meu ouvido Impor o negócio no meu ouvido A aranha A aranha Minha mãe A aranha Nutella A aranha A minha mãe é a pinha raia A aranha Minha mãe já chegou E agora? Eu falei a aranha A aranha Quase A aranha A lagarta A aranha A aranha A aranha é preta A aranha é preta Quase Meu Deus A Cinco Cinco A aranha A aranha A aranha A aranha É preta É preta É preta É preta É preta Acertou Mano Velho Mano Você demorou Eu entendi a Amanda Amanda é gorda Não é preta Me dá Me dá É dois minutos e meio Seu cabeça A mente do som A mente do som tá no máximo Aqui eu no máximo Deixa eu botar a música Iniciar o cronômetro Primeiro cronômetro Eu tô enrolando demais Iniciar E Cronômetro Vai Calma Anitta faz sucesso Quê? Anitta faz sucesso Anitta faz sucesso Três a dois Três a dois Três a dois, né? É Três a dois Será que vai ter prenda? Prenda? É, vai ter Não Ainda bem que não Mano, eu demorei Menos de Cara Esse daqui vai ser o último Se você não acertar Eu ganho Calma Prenda, não valeu Pausar, cancelar Iniciar Vem aqui Youtube Plena música Tá ouvindo? Oi? Não, tá ouvindo É Não, agora Agora eu vou pegar bem Pesacoso Eu gosto de minha mãe Minha mãe Quase Meu Deus Eu gosto de minha mãe Não gosto da minha mãe Meu Deus Quase Eu gosto de minha mãe Eu odeio minha mãe Eu gosto da minha mãe Eu bato na minha mãe Eu gosto da minha mãe Eu cago com minha mãe Eu gosto da minha mãe Pausa Ó Vou te dar um minuto Eu tenho um minuto Vou te dar só um minuto Pra você acertar Se você não acertar Em um minuto Você perde Beleza? Um minuto E dois segundos Bota outra música Ah, é mesmo Esqueci da música Então vai O que ele faz comigo Vai Eu cago com minha mãe Felipe Neto é legal Eu caio com minha mãe Felipe Neto Felipe Neto É É Legal É gay Para de chutar ele Felipe Neto Felipe Neto Eu pra lá É É Legal 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 Bonito Legal Calma, bonito Gato Acabou Ganhei Ganhei Uh 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 Doido Uh É Fazer apitar esse negócio Meu amigo Ai Meu Deus Que susto Ganhei 3 a 2 Me dá Gente Em suas lindas Eu perdi É porque Eu entendi Que ele falou Felipe Neto Que é Eu falei Então galera Se você gostou desse vídeo Dá o like E Meta de 5 likes Para a parte 2 Então Tchau